Porque um time determinado, um time comprometido, é o grande diferencial. Todos os dias, Tiago Compam traz uma nova entrevista com o empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Com o propósito de fazer a ideia do seu app e site sair do papel, com baixo investimento e alto valor agregado, a First Show, que é parceira do empreendedor a todo vapor, faz o seu projeto se tornar realidade em pouco tempo. Com a metodologia de trabalho inovadora e especialista nas linguagens de programação mais importantes no mercado, a First Show consegue atingir preços abaixo do mercado e curto prazo de entrega. Você, ouvinte do empreendedor a todo vapor, tem a chance de ir lá e contratá-los nesse exato momento. Entre no site da First Show e diga que veio do Evapor para ganhar uma condição especial e uma consultoria especializada para alavancar a presença online de sua empresa. Entre em www.firstshow.com, vou deixar o link aqui no post, e faça a sua ideia decolar. Fala, pessoal! Eu já estou a todo vapor com a nossa convidada de hoje, a Mayra Reis. Mayra, você está preparada para decolar? Oi, Tiago. Oi, pessoal. Estou por aqui. Vamos decolar junto. A Mayra é fundadora da Alma Gestão de Comunicação e Marketing, onde eles querem encontrar a essência, o significado, a alma do seu negócio, da sua empresa, dos seus clientes. Mayra, aproveita e fala mais um pouco sobre você, empresa. Isso mesmo, Tiago. Nosso objetivo aqui é encontrar a essência das empresas. Assim como as pessoas, as empresas também possuem alma, possuem um significado, a essência. E o nosso objetivo é exatamente esse. E, além disso, o nosso segundo grande objetivo é conectar pessoas, conectar almas de sucesso. Vou contar um pouquinho sobre a minha história. Eu tenho 31 anos, sou formada em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero. Em seguida, eu me pós-graduei pelo Mackenzie, em gestão de marketing. E fiz também cursos de extensão na área de marketing de relacionamento e inovação, pela Fundação Getúlio Vargas. Já são mais de 10 anos de experiência nas áreas de comunicação, marketing e eventos. Sempre trabalhando com marketing estratégico, marketing de B2B, marketing institucional. E, por último, marketing de relacionamento, porque eu sou da bandeira que não existe só o marketing digital. Muita gente, quando a gente fala, ah, você tem uma estratégia de marketing? Ah, tem estratégia de marketing digital. Ok, isso é muito legal, mas o que tem além do marketing digital? Eu costumo falar que há vida, sim, além do marketing digital. E aí, a gente está falando de marketing de relacionamento, marketing de experiência, estratégia de marketing alinhada com a estratégia comercial, com a estratégia de comunicação. Tudo isso é tão fundamental quanto estar presente nas redes sociais. E aí, vou contar um pouquinho para você como que surgiu a alma, né? A minha última experiência como CLT, vamos dizer assim, eu gerenciava o marketing e a comunicação de uma indústria de alumínio de médio porte, aqui em São Paulo. E sempre vi a dificuldade das agências, das assessorias, das consultorias e das pessoas, em geral, de entenderem o relacionamento entre duas empresas. A gente está falando aí do marketing B2B e não do marketing B2C. Então, eu fiz um curso de especialização pela FGV e acabei constatando mais uma vez a carência nessa área. Bom, na época eu chegava a trabalhar mais de 12 horas por dia, final de semana, e um belo dia me peguei pensando se eu posso trabalhar tudo isso para um terceiro, vamos dizer assim, eu posso fazer isso e muito mais pelo meu negócio. Foi quando eu comecei a amadurecer a ideia, senti o mercado, percebi que muitas empresas estavam demitindo, barra, exterminando aí os departamentos de marketing por conta da crise. Porque, como você sabe, o marketing é sempre o primeiro da lista, né? Na hora que a diretoria vem precisando cortar custos. E o feedback que eu tive nessa primeira análise, vamos dizer assim, foi muito positivo. Então, um dia eu me vi dedicada totalmente ao plano de marketing estratégico da empresa, eu estava elaborando um relatório onde a gente mostrava o quanto a gerência de marketing havia contribuído e dois números me chamaram muita atenção. O primeiro é que a gente havia reduzido 66% do valor destinado ao plano de mídia, sem reduzir o número de anúncios e havia acontecido um aumento de 50% nas solicitações de orçamento. Então, eu pensei, olha quantas empresas poderiam estar investindo em marketing de forma saudável, né? Com tantos resultados positivos, porque as empresas merecem e precisam ter esse trabalho. É na crise que as empresas precisam se divulgar e não cortar os seus departamentos e não exterminar as suas ações de divulgação. Eu costumo falar que é quando a maré está mais baixa que a gente precisa remar mais. Então, veio o estalo. Opa, aqui tem um negócio. É marketing de qualidade para pequenas e médias empresas que não possuem mais o departamento de marketing ou que nunca tiveram e querem profissionalizar suas ações. Sem ter que investir na contratação de um funcionário CLT, que a gente sabe o quanto isso é custoso para as empresas. Tiago, só para complementar, quando você disse o porquê do nosso nome Alma Justão, só queria dizer que Alma é uma palavra de origem grega, que significa ar ou sopro. Em latim, ela significa vida, espírito e sede de pensamento. E aqui na Alma, nós não temos só sede de pensamento. A gente tem sede de movimento, de sentimento, de conhecimento, de ideias, de luz, de equilíbrio e principalmente simplicidade. Eu acho que diferente de muitas outras consultorias, a Alma Justão, ela preza por facilitar a vida do cliente. Vou te dar um exemplo básico. Ao invés de chegar no cliente com expressões em inglês e muitos termos que para eles são desconhecidos, a gente faz questão de ter simplicidade, inclusive no nosso vocabulário, porque a gente quer que ele entenda tudo o que a gente está falando do começo ao fim. Um dos maiores erros das empresas é essa, né? Na crise, cortar a área de marketing, como você falou. Pois então, né? Justamente isso. Recentemente, inclusive, eu fiz uma matéria no LinkedIn Pulse falando sobre a juniorização dos departamentos de marketing. A gente tem aí alguns cenários, né? Ou a empresa precisa cortar custos e extermina o departamento de comunicação e marketing, ou ela acaba colocando pessoas juniors, sem experiência. Então, você tira um profissional com experiência, um profissional que tem, a gente costuma falar, cabo nas mãos, né? Que tem condições de conduzir projetos e assuntos mais densos, mais complicados, e coloca um estagiário, e aí, por favor, não me pegue pela palavra, porque eu não sou contra os estagiários. Pelo contrário, eu acho que eles trazem vida nova, eu acho que eles acabam dando mais gás para o departamento, mas eles não estão calejados, né? Eles não têm a experiência, eles não têm a vivência que uma pessoa mais senior tem para conduzir muitas outras ações. Então, você acaba se deparando, você, eu digo prestador de serviço, acaba se deparando com uma empresa, um possível cliente, que muitas vezes não sabe nem o que pedir, ele não sabe brifar, ele não sabe o que você pode fazer por ele, por pura falta de experiência. E aí, eu sempre falo que a culpa não é do estagiário, a culpa é da empresa, que acaba colocando pessoas sem preparo para tomar conta de um departamento. Quem quiser ler o artigo completo, onde eu falo sobre esse assunto mais a fundo, é só me procurar no LinkedIn. O tema desse artigo chama A Juniorização nos Departamentos de Marketing. E até agora, qual foi o seu pior momento como empreendedora? Esse seu pior momento, como você superou ele? E qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Empreender em ano de crise econômica não foi tarefa fácil, né? E apesar do feedback positivo do mercado, e de eu ter me preparado bastante, focada 100% no projeto, quando você lança o seu barco no mar, por mais que você esteja preparado, as dificuldades aparecem. E como dizem por aí, quem está na chuva é para se molhar, né? Então, a gente acaba assumindo os riscos, toma as rédeas da situação, toca o barco. E assim como todos os outros empreendedores, eu passei por alguns momentos complicados, difíceis, participação em concorrências mal gerenciadas, parceiros que acabam não sendo tão parceiros assim, promessas que não são cumpridas. Mas o pior mesmo aconteceu com um projeto que eu fechei logo após uma ação no Google AdWords, depois de seis meses de eu ter empreendido. Eu havia fechado um serviço para organizar o evento de um cliente, que chegou até a uma gestão através do Google, e marcamos algumas reuniões, passei uma proposta e na segunda reunião que eu tive com esse cliente, ele falou assim para mim, Maira, olha, a gente está super atrasado com o projeto como um todo e eu queria saber se a gente já pode colocar a mão na massa hoje mesmo. Eu, na ânsia de querer ajudar o cliente, na ânsia de querer começar a trabalhar logo, porque o projeto realmente estava muito apertado de prazo, eu simplesmente peguei papel, caneta, notebook, calendário, e a gente começou ali já na nossa primeira reunião de briefing. Isso aconteceu numa quinta-feira, na semana seguinte, na terça-feira, eu recebi um e-mail desse cliente cancelando todo o projeto. O grande problema é que, na ânsia por atender logo o cliente, de agilizar porque o evento estava próximo, eu pulei algumas etapas muito importantes, que, principalmente, só começar a trabalhar quando você tiver o contrato assinado em mãos. Hoje, eu não trabalho mais sem contrato, então, quando eu fecho o negócio, além de pedir o contrato assinado entre as duas partes, em seguida eu faço uma reunião de alinhamento de expectativas, e sou muito transparente com o meu cliente. Eu sinto que isso passa mais segurança para ele, passa mais segurança para mim e também para a minha equipe. Então, meu grande erro foi começar a trabalhar sem contrato, eu acabei dispensando uma energia, começando a trabalhar para esse cliente sem ter nada que me desse um respaldo legal. Eu só ouvi falar algumas vezes que bom mesmo é quando a gente aprende com os erros dos outros, né? E se eu posso deixar alguma dica aqui para algum colega que vai empreender, independentemente da área, é que comece a trabalhar, dê toda a atenção para o seu cliente, dê todo o respaldo necessário, mas não inicie o projeto como um todo sem antes você ter um contrato em mãos, um planejamento bem feito, uma proposta de trabalho bem definida, um briefing documentado, como a gente sente falta de briefing, né? E um briefing documentado, então, é mais importante ainda. Essa dica que você deu e também esse negócio de aprender com os erros dos outros, né? Que foi seu erro, mas que você aprendeu também, é extremamente válida. Por quê? Porque isso acontece demais. Não só a sua expectativa, mas a gente pensa que é uma sacanagem só colocando assim, né? Quando isso acontece. Eu já tive essa experiência com outras pessoas que foram, fizeram, mas sem um contrato e a pessoa foi, sumiu ou cancelou depois do trabalho feito. Acontece, infelizmente. Existem pessoas com essa má índole, mas tem que relevar e continuar seu bom trabalho. Isso aí, Tiago. Você fechou a minha mensagem. A gente não pode desanimar. E o barco tem que continuar tocando, né? Então, mesmo se deparando com problemas como esse que você estava comentando, as pessoas na ânsia de querer atender logo, não assina contrato, não tem o briefing documentado, começa a trabalhar, depois o cliente some, depois o cliente, enfim, você não consegue mais conversar com ele. Mas o mais importante dessa história, o que tem que ficar gravado para a gente, é que a gente não pode desistir. Como empreendedor, a gente não tem tempo, eu acho que você vai concordar comigo, a gente não tem tempo para ficar triste, a gente não tem tempo para chorar, a gente não tem tempo para ficar de luto, né? Então, mais ou menos como diz aquela música, levanta a sacola de poeira, dá a volta por cima e você tem que dar a volta por cima muito rápido, né? Porque, às vezes, você está com um problema com esse grau, né? Com um cliente, você está com ele super nervoso, você está ali resolvendo aquela situação, seu telefone toca e é um outro cliente super animado, que nunca te deu problema, ou um possível cliente, um prospect pedindo alguma informação, e você tem que ter muito discernimento, né? Para falar assim, Bom, agora esse meu problema acaba aqui e eu vou atender essa próxima ligação ou vou responder esse próximo e-mail sem que os problemas anteriores influenciem nessa próxima ação, né? Nessa próxima ligação ou nesse próximo e-mail. Isso é muito importante, é um exercício diário para a gente e é muito difícil, né? Você precisa realmente ter muito discernimento, muita calma. Maira, na sua visão, qual o seu ponto a melhorar? Com relação ao meu ponto a melhorar e ao meu ponto forte, bom, eu passei por dois processos de coaching desde que eu resolvi empreender para me conhecer melhor e descobrir os meus pontos positivos e negativos. E o meu ponto a melhorar é a pressa e a impaciência. Eu acho que isso ficou claro no caso que eu contei anteriormente, né? Então, por conta dessa minha pressa, dessa minha impaciência, dessa minha vontade de querer fazer logo para resolver o problema do cliente logo, para mostrar para o cliente o quanto eu comprei a briga com ele, eu acabei enfiando os pés pelas mãos, né? E tanto a minha pressa como a minha impaciência, eu tento resolvê-los, resolver esses problemas buscando apoio, eu faço meditação, eu sou a favor das lutas de boxe, sem violência, claro, mas gosto de lutar boxe para dar uma desestressada e isso tem me ajudado bastante. E o meu lado forte é o meu lado estrategista, planejadora, atenta a detalhes, bastante iniciativa. Em resumo, eu acabo... as pessoas acabam falando que eu vejo oportunidades onde existem ameaças e eu acredito que elas estão certas. E justamente por ser planejador e estrategista de estar atenta a detalhes, é que ter essa pressa e essa impaciência para resolver logo o problema do cliente são pontos que não podem andar juntos, não podem estar na mesma frase, muito menos na mesma pessoa, né? Por isso que eu batalho aqui todos os dias para tentar melhorar isso. O que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todo dia, essa motivação a mais? Olha, Tiago, cada vez que eu penso que eu estou realizando um sonho, que eu estou trabalhando com o que eu gosto, principalmente, que hoje eu tenho qualidade de vida, que tem pessoas e empresas que dependem do meu serviço, tudo isso faz com que eu acorde com mais garra, que eu acorde feliz todos os dias. E o que eu aprendi é que se eu tenho um feedback positivo, eu acordo cedo porque eu tenho que dar conta daquele projeto, daquela demanda. E se eu tenho um feedback negativo, eu acordo mais cedo ainda porque eu preciso entender, melhorar e procurar uma saída. Então, independentemente do feedback, independentemente do projeto, como eu estou realizando um sonho e trabalhando com o que eu gosto, eu acordo cheia de garra todos os dias. Você pode botar mais um ponto forte aí que seria não, é a determinação. Bem pontuado, meu amigo, determinação. Eu acho que sem determinação a gente não consegue dar um passo para frente, né? Isso é muito da minha essência, da essência do meu time. Eu tenho pessoas que trabalham aqui comigo que eu faço questão que elas sejam tão determinadas quanto. Porque um time determinado, um time comprometido é o grande diferencial da nossa equipe, é o grande diferencial do nosso trabalho, do nosso serviço. E graças a Deus, graças a esse comprometimento, essa determinação, que a gente tem tido feedbacks muito positivos. E o que hoje você faz na sua empresa que seja diferente do normal, do comumente visto no mercado, mas que esteja dando muito certo para vocês? E hoje, o que faz da Alma Gestão ser uma empresa diferente do normal, eu acredito que é o que nós chamamos aqui de reunião de alinhamento de expectativa. com total transparência. É quando, assim que a gente fecha um contrato, nós sentamos com o cliente, explicamos para ele exatamente quais são os trabalhos que serão feitos, sem termos técnicos, sem termos em leis, da forma mais fácil possível, para que ele consiga compreender, para que fique totalmente às claras qual é o papel da Alma naquele projeto, como que as empresas precisam se unir para que o projeto dê certo, para que o resultado seja positivo, porque qualquer projeto, independentemente do tamanho e da área, ele não depende só de uma parte, ele não depende só do fornecedor, ele depende tanto quanto da empresa que está passando um briefing. Então, assim, um briefing mal passado, um feedback mal dado, isso acaba impactando diretamente na qualidade do serviço e também no relacionamento daquelas duas pessoas ali, daquelas duas equipes envolvidas. Então, quando a gente entra para uma reunião de alinhamento de expectativa, a gente sempre pergunta o que você precisa, o que eu posso fazer para te ajudar, como que a gente pode unir as nossas almas a favor desse projeto, a favor da sua empresa. O cliente precisa entender que nós não somos inimigos, a gente não quer complicar, a gente não quer somente lucrar em cima dele, pelo contrário, a gente quer unir esforços, a gente quer dar a melhor solução para ele, e ele é a pessoa que conhece a empresa, ele é que tem o histórico, então, sem ele, o projeto não vai para frente. Eu sempre falo que os melhores projetos que a gente teve aqui, os nossos melhores cases de sucesso, são os trabalhos onde o cliente se envolveu de corpo e alma. E se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Olha, Tiago, se eu pudesse ter um mentor, bom, difícil escolher, né? Porque tem tanta gente boa aí para ajudar a gente, mas com certeza o primeiro nome na minha lista seria o professor Clóvis de Barros Filho, ele é professor de ética, fala muito sobre mudanças, confiança, empreendedorismo, amor pelo trabalho, iniciativa, enfim, na minha opinião, ele é muito admirável, inspirador acima de tudo. Eu tive já o prazer de ter algumas aulas com ele quando eu fiz faculdade de jornalismo na Casper Líbero e tive a oportunidade de participar de uma das suas palestras. Sou fã incondicional, acompanho ele nas redes sociais, sempre que possível eu estou ali dando uma espiada no trabalho dele e tentando trazer isso para a minha realidade, né? Então, o professor Clóvis de Barros Filho é com quem eu gostaria de estar com a alma conectada. Agora a gente está entrando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom, Mária? O que te segurava para não ser uma empreendedora? Você falou um pouquinho no começo, mas teve mais alguma coisa? O que me segurava para não empreender é a falsa sensação de segurança de ter um trabalho CLT. Única e exclusivamente isso, Tiago. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Os melhores conselhos que eu já recebi foram dos meus pais. O meu pai vive falando confie no seu taco e eu acho que isso é essencial. Se a gente não acreditar no nosso trabalho, no que a gente pode fazer, na nossa essência, na nossa competência, isso não vai passar segurança para o cliente, né? Então, assim, se eu não estou segura, se eu não confio no meu trabalho, o meu cliente também não vai confiar, ele também não vai se sentir seguro. E da minha mãe veio um outro conselho que é o medo paralisa. E isso tem muito a ver com o que você disse anteriormente de determinação, né? Então, mesmo quando a gente se depara com um problema, mesmo quando você vê mais dificuldades do que pontos positivos em determinado projeto ou em determinada situação, a gente não tem que ter medo, né? A gente tem que ir para cima, tem que ser determinado, tem que pensar positivo porque, de verdade, às vezes a gente acaba fazendo tempestade em copo d'água, né? Então, por isso, a confiança no taco e não ter medo faz com que aquele problema seja facilmente resolvido. E qual hábito ajuda a manter o seu sucesso? Os hábitos que eu percebo que ajudam a manter o meu sucesso são planejamento e disciplina. Eu planejo cada hora do meu dia e me cobro por isso para que eu consiga dar conta de tudo. Você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre que você poderia compartilhar com os ouvintes? Olha, Tiago, eu gosto muito de ler algumas revistas, principalmente A Vida Simples, Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Acesso com frequência o site do Sebrae e da Inovativa Brasil. Inclusive, esse final de semana eu estive na Feira do Empreendedor de Sebrae, que está imperdível e nas redes sociais eu participo de muitos grupos de discussão no Facebook e no LinkedIn sobre marketing e empreendedorismo. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Eu indicaria dois livros. O primeiro sobre marketing chama Marketing Essencial de Filipe Kotler. Ele mostra um marketing descomplicado, tem bastante cases, fala sobre conceitos, mas também coloque em prática levando para o mundo da estratégia. E sobre negócios, como a gente está falando muito sobre redução de custos, eu indico o livro Dobre Seus Lucros, que dá dicas práticas de como reduzir os custos nas empresas. Segundo a revista Exame é o livro de cabeceira do fundador da Ambev, Marcel Teles. Agora, Mayra, a gente está entrando na última pergunta, pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade. Então, se você quiser levar um tempinho para responder, fica à vontade, tá bom? Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e 5 mil reais. O que você faria nos próximos sete dias? Tiago, se eu estivesse em um mundo novo com 5 mil reais sem conhecer ninguém, eu com certeza organizaria um evento. Bom, como a minha missão nesse mundo é conectar pessoas e almas, eu priorizo muito o relacionamento. Numa situação como essa, eu organizaria um evento que durasse aí cerca de 2 a 3 dias para esses desconhecidos, como se fosse um grande workshop temático. Durante esses dias, eu entenderia qual o perfil do público que a gente tem ali e com certeza nos dias seguintes chamaria essas pessoas selecionadas para tomar um café, para almoçar, para jantar, tomar uma cerveja, enfim, para a gente criar uma rede sinergia. Eu acredito muito que a gente não consegue nada sozinho nesse mundo. Então, eu sozinha no mundo novo com 5 mil reais e não sou nada. Eu preciso de pessoas, eu preciso me conectar, eu preciso ter almas ligadas junto à minha alma e nada melhor do que a gente fazer um evento, né? Mária, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Tiago, eu gostaria de compartilhar dois conselhos, se possível. São conselhos que eu carrego no meu dia a dia e que eu nunca vou esquecer. O primeiro é de um ex-diretor que acabou virando meu mentor e colega e ele dizia o seguinte, o mundo é do tamanho de uma azeitona, faça tudo direitinho porque um dia você pode engasgar com um caroço. Então, como que eu faço a interpretação, né? Não tente ser desonesto com ninguém, entre e saia sempre pela porta da frente, o mundo é muito pequeno, sempre existe alguém que conhece alguém e se você não agiu direito ou se você tentou fazer alguma coisa por debaixo dos panos, vamos dizer assim, isso logo vai aparecer da forma como você menos imagina, né? Então, a gente não precisa ser desonesto com ninguém, a gente não precisa tentar lucrar, ganhar sempre, a gente precisa estar em dia com a nossa consciência. E o segundo conselho é de um empresário que eu também conheci aí ao longo desses 10 anos e ele falava uma frase muito legal que é conheça a verdade que ela te libertará. Isso eu carrego no meu dia, falo praticamente todos os dias porque é preferível que você seja transparente e que você fale a realidade agora do que ficar se enganando, né? Então, quando eu vou organizar um evento, por exemplo, eu já quero logo saber se a gente tem um ou um milhão porque são realidades completamente diferentes. Eu não quero ficar sendo enrolada pelo cliente que diz que você pode fazer tudo, que você pode viajar, trazer as melhores tecnologias, mas na hora H, na hora que vai aprovar a verba, fala eu quero tudo isso mas eu só tenho 100 reais, né? Ou então, quando a gente vai fazer um planejamento de marketing eu preciso muito saber da realidade da empresa e eu preciso saber se ela tem budget, se ela tem cultura, se ela tem braço para tocar porque não adianta nada a gente pensar em criar um plano de marketing prevendo um milhão de investimento sendo que o cliente está pensando em investir no máximo 500 reais por mês. Eu sempre brinco que é como fazer mercado. O cliente te pede tudo, vai colocando tudo no carrinho e então você orça e na hora de pagar a conta o cliente fica ali do lado do caixa para ver se vai ficar dentro da verba que ele tinha e não te falou e de repente ele começa a tirar o supérfluo, né? Quer dizer, o que na cabeça dele é supérfluo. Então, ele tira a bolacha recheada, a geléia importada, os tomatinhos e eu sempre brinco que é muito mais fácil o cliente falar para você a realidade. Então, olha parceiro, olha fornecedor, olha Mayra, nós temos uma verba de X reais no máximo. É possível. O que você consegue fazer com essa verba? O que você consegue fazer com essa realidade? Ganha tempo o cliente, ganha tempo a gente e o trabalho fica muito mais simples e mais gostoso de fazer, né? E para quem quiser entrar em contato comigo, é só entrar no site www.almagestão.com.br enviar uma mensagem pelo formulário do site. Eu respondo todas as mensagens e vai ser um prazer a gente trocar ideias. Queria muito agradecer a sua atenção, Tiago, a atenção de todo mundo que está ouvindo a gente hoje. Espero ter colaborado um pouquinho mais com vocês e espero aprender mais e mais com todos os entrevistados que passam aqui pelo seu canal, viu? Muito obrigada, sucesso a todos e um beijo na alma de cada um que ouviu a gente hoje. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar cinco estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?